E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô daí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite E no vídeo de hoje eu trago aqui pra vocês um vídeo falando sobre a série de BNS que nunca existiu Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então galera, pra quem não sabe eu tô falando aqui da série BNS Agents Unleashed Que essa série vem de um vídeo aí no YouTube bastante conhecido, tipo eu lembro de eu ter assistido esse vídeo na infância E muita gente viu, muita gente mesmo assistiu esse vídeo, porque é um vídeo marcante, nostálgico Que mostra alienígenas do Ben 10.000, tantos alienígenas oficiais, só que num redesign do Ben 10.000 Nas versões adultas deles e também novos alienígenas E isso é legal, porque quando a gente é criança, a gente imagina como seriam os Agents no futuro Galera, uma coisa que a gente mais queria na infância, convenhamos, todos os fãs de Ben 10 queriam isso Uma série do Ben 10.000 Aí vendo isso aqui, a gente dizia, caraca, vai ter mesmo, vai ser oficial, entendeu? Porque, cara, esse vídeo aqui é da época de Força Alienígena, 2009, sabe? Faz muito tempo esse vídeo Ainda ia ter supremacia, o universo tava longe de acontecer Tem muita coisa que a gente não sabia, entendeu? Abriendo o começo, então é legal saber que tinha esse tipo de vídeo naquela época Pra gente especular sobre o que poderia acontecer no futuro Com certeza muita gente se iludiu achando que os Agents novos que apareciam aí iam aparecer na série Infelizmente não apareceram Só que na Mino, galera, vocês podem ter certeza que vários desses Agents aqui Eles existem lá com vibes diferentes, com poderes, de certa forma, também diferentes E a gente vai comentar aqui sobre eles, galera Eu acho interessante nesse vídeo aqui É porque mostra os Agents com o símbolo do Omnitrix em lugares aleatórios Lugares posicionados não no centro do peito, mas em outros lugares do corpo E também o símbolo do Omnitrix era verde Isso é interessante por causa que na época a gente não tinha a explicação do Sábio Celeste S Porque ainda não tinha lançado o Omniverse É pra explicar aquela questão Ah, o símbolo era branco, aí ficou verde Mas assim, a questão do posicionamento Isso aí deve ser por causa que Mesmo que seja na época de Força Alienígena A gente tem a confirmação do Darwin Que o símbolo do Omnitrix é pra estar sendo traduzido no peito Essa é a maneira correta Mas talvez o cara não tinha acesso a essa informação Por causa que não é que nem hoje Hoje é mais acessível, né? Você conseguia esse tipo de informação através da Band 10 Planet Só que naquela época, como era mais no comecinho e tudo Não era tão comum ter acesso a essa informação Ele talvez não soubesse, tá entendendo? Então ele colocou ali pra ser como se fosse Até em Omniverse mesmo, né? Que mostra ali que tem o símbolo do Omnitrix em lugares aleatórios Pra ser lugares estratégicos pra determinado alienígena, sabe? Aqui eu acredito que seja do mesmo jeito Mas se você quiser um vídeo Onde eu explico sobre a questão do símbolo do Omnitrix Tá verde e antes era branco Eu tenho um vídeo aí no caso só explicando sobre isso Mas se você não viu, clica aí pra entender melhor E também eu vou recomendar um outro vídeo Que é falando sobre todos os retcons de Band 10 É porque isso do símbolo do Omnitrix Tanto do posicionamento quanto da cor mudar É um retcon Que era aquela coisa, né? Porque antes era de um jeito Aí depois ficou de outro Porque os desenvolvedores mudaram a lore, sabe? Explica esse assunto nesse vídeo aqui Se você não viu, clica aí no card Mas enfim, galera Vamos comentar sobre os alienígenas desse vídeo Tanto os oficiais com seus redesigns Quanto os alienígenas que foram criados a partir desse vídeo Beleza? Então vamos lá Bom, temos aí o Besta Que eu achei legal ele assim Nessa posição que ele tá E também você nota que ele é baseado, né? Na verdade, todos os aliens assim oficiais Que tem o visual deles Do futuro do Band 10.000 Aqui nesse vídeo eles aparecem com um visual parecido Algumas diferençazinhas aqui e ali Por exemplo, no caso do Besta Ele parece muito com o Besta do Band 10.000 Só que ele não tem a cauda Você vê aí na imagem que não mostra a cauda Também no caso do Chama Que nessa versão aqui Ele tá com aquele sombreado negro Que a gente sabe que no clássico não tinha Ele era todo vermelhão Na própria versão do Band 10.000 Tá vermelhão Já aqui não Tá mais um visual de UAF mesmo E também ele mostra alguns aliens Que são oficiais Só que não apareceram na série Com o visual do Band 10.000 Como o Ultra Take A gente nota que ele tá bem diferentão Eu achei legal esse novo estilo aí Que ele tá Mantendo a sensação original dele Só que com uma vibe diferente Até o formato dele assim é diferente Do que a gente tá acostumado O Sport Selvagem Que você vê Que as pás aqui do ombro dele Que a gente sabe que são olhos Confirmados pelo Thomas Perkins Estão verdes Ou seja, galera O cara em 2009 Sabia que aquilo ali nos ombros Do Sport Selvagem Eram olhos E o Derek J. White Não Meu Deus do céu Coitado do Sport Selvagem Da Universo Que acabou perdendo seus olhos Por causa desse vacilo do Derek Também gostei do visual do Bliss Wolf Que ele ganha um traje assim Mais diferenciado Bem melhor do que o traje dele Do clássico Não dizendo que é ruim Mas esse aqui ficou bem melhor Eu gostei mais O Fantasmático também tá muito da hora Desse jeito aí Que ele tá como se fossem as cores invertidas É por causa que ele tá preto E tem as linhas ali brancas Eu achei que ele ficou muito da hora Nesse visual O Massa Cinzenta aí Que ele tá parecendo com o Azimuth Por causa dessas barbichas Tem ali o traje Que também mudou bastante Parece que os braços dele Tão um pouco mais grosso Alguma coisa assim Mas eu acho legal Faz sentido ele parecer com o Azimuth Também tem alguns olhos de força alienígena Nesse vídeo Até o Alien X apareceu aí Que é legal que Você nota assim Que tem uma diferença Por causa que ele não tem Aqueles contrastes brancos Não Ele tem um contraste cinza Que parece com o Alien X Da versão do Albido Que o Derek fez Tem essa semelhança aí Mas galera O que eu achei mais da hora Foi o Atômico Porque na época não tinha O visual do Atômico De Homem do Inverso E mano Esse visual aí É bem conhecido Muita gente sabe Da existência dessa fanart Porque é um Atômico Assim mais esquelético E cara Eu realmente queria Que tivesse isso na série Sabe O Atômico que a gente conhece É bom É Mas esse aqui Mano do céu Que Atômico Massa É tão massa Que até na lore aí De Five Years Letters Ele aparece desse jeito aí A aparência dele É mais esquelética mesmo Então é muito legal Bom Mas agora vamos Para o que vocês querem ver Que eu sei Que é os fanart Né galera Temos aí o Badabum Que todos esses fanart Aqui Eles estão na mini Pode ter certeza Que eles estão lá na mini Com lords diferentes Com poderes diferentes Assim O Badabum aqui Ele é uma linha de explosão Ele pode disparar Projetos explosivos Mini booms E criar grandes explosões Que é o significado Do nome dele Então temos o Black Ice Que eu acho legal Galera O caso que é assim Você pesquisar Ben 10 Black Ice No Google Vai aparecer o punho De cristal Porque o nome Originalmente dele Era Black Ice Por algum motivo É um mistério isso Sabe Mudou o nome dele De Black Ice Para Crystal Fist Né A gente não tem informação O Ben 10 Planet Não marca isso Por que que mudou o nome Mas é interessante Sabe Que o fanart Daquela época De 2009 Era Black Ice E hoje em dia A gente tem A versão do diamante Do Kevin Que já se chamou De Black Ice Porém O nome mudou Então temos aí O Blocker Que na Mino Ele tem uns poderes Interessantes Que é basicamente Assim Que ele pode bloquear Qualquer ataque Sendo físico Especial Ele pode bloquear Qualquer ataque É uma coisa Assim muito interessante Porque ele é um alien Bastante defensivo Nesse quesito Se a gente for analisar Por um todo Temos aí O Creeper Que cara O Creeper É interessante Por causa que A gente já só se elogar O Creeper Do Minecraft Né A gente pensa Ele tem poderes explosivos Só que como já tem O Badabum A gente tem dois aliens De explosão A não ser que Ele tivesse poderes Assim diferentes De explosões Só que diferentes E lembrando que O Creeper Ele é um alien Que tem lá No Mane 10 Omnicraft Que é a série Do Gabriel Cunha Ele apareceu Lá nos episódios Eu até reagi Aqui no canal Se vocês quiserem Eu reagindo Vou deixar A playlist aí No card Beleza? Galera Outra aqui Que eu esqueci De falar É o Eden Que o Eden Aí nesse vídeo Ele tá com uma aparência Assim mais adolescente Que eu acho legal Tipo Ah O Eden que a gente conhece Ele tem um aspecto Mais criança Até quando O Ben é adolescente De criança Só que aí Quando ele cresce Vira adulto Ele fica com Uma aparência Assim mais adolescente Isso é legal Mesmo que tiraria A personalidade dele Porque ele é baseado Em animania Que tem toda aquela Personalidade doidona E aqui ele não teria mais Mas tudo bem É assim mesmo Quando a gente amadurece A gente muda um pouco Assim a personalidade É normal Temos aí também O Gasket Que cara Ele tem uma aparência Muito legal Um dos fanart Aí que eu achei Design mais da hora E assim Um cara chamado Marty Ele fez uma fanart Desse fanart Ele imaginou ele Como se tivesse poderes De fumaça Ou seja Ele é um robozão Com poderes De manipular fumaça Ele usa esse gás Que ele libera Contra os inimigos E até ele pode Manipular as propriedades Fazendo com que ele Baixe a temperatura Para mais quente E mais fria Do ambiente Eu achei ele Bastante interessante Tanto no quesito Design como em poderes O Joker Dispensa apresentações Mas acho legal Que várias Outros artistas Tiveram Outras Interpretações Do Joker Tem um monte De fanart Do Joker Mas assim A gente conhece Aqui no canal O Joker Da Amino Se você quiser Saber mais Sobre ele Tem uns vídeos Eu vou deixar Aí no cartão Que vocês querem Saber do Joker Beleza Mas ele aí Nessa fanart Da sua versão Que na Amino É considerado O Joker E Luzete E bem pessoal Estranho um vídeo Que fala do Joker Sem o Joker Interagindo aqui No canal Mas mesmo sem Estar presente Ele me mandou Dizer Que está fazendo Uma viagem Em busca De comer A sua O Magnitude Seria mais um Alien De magnetismo Assim como O Estrela Polar Na Amino Ele tem Os poderes De que ele pode Usar os poderes Magnéticos Ele num grau Muito elevado Muito cabuloso O Mega Shark Ele é um alien Tão da hora Que até mesmo O Heise Grimmun Fez uma versão Dele aí O Miniverse Que ele nessa versão Seria o segundo Maior alien Só depois do Gigante Ele teria Tão mandando Um baleia azul Teria uma força enorme Uma velocidade Muito alta Assim na água E obviamente Ela é baseada No Megalodonte O Muscleman Que tem um nome Muito Homem músculo Mas os poderes São novos Poderesse Elastar Aos próprios músculos Modelar o músculo Eu lembrei muito Daquele vilão Que aparece Em Boku no Rio Eu não vou lembrar O nome agora Mas ele vai estar Aparecendo aí na tela A gente também tem O Overflow Muito legal Que pelo menos O nome se manteve Para um alien oficial Que no caso Do Enxurrada Um alien oficial Do Reboot Que tem o mesmo nome Desse alien Só que a lore É diferente Porque no caso dele Ele é mais Um alien baseado No Ameaça 4 No visual dele Diferente do alien Mostrado nesse vídeo Que ele é toda Uma água Assim ambulante Ele poderia Se modelar Tipo o Gosman Faz Tem a maniabilidade Do seu corpo Só que Esse alien aqui Faria com a água Faria com o seu corpo Aquático Líquido Mas falando em água O aquático Também é outro Que tem o visual Muito da hora Tipo essa parte Da maníbula dele Ser preta Assim Eu gostei muito Com certeza Ele ficou mais Da hora dessa Vai sair E infelizmente Até mesmo no futuro Ele não ganha Um respirador Pelo amor de Deus Nem o B-10.000 Colocou um respirador Nesse bicho O Rock Hard Que você notou Pela aparência dele Que ele é um alien De força bruta E tem resistência É um alien parrudão Que tanca as coisas E o Heise Grimmel Até fez uma versão De um universo Eu acho legal Que o cara Faz uma versão Para ele imaginar Como seria Esses aliens Se ele tivesse Se fossem aliens novos Em um universo Daí a aparência dele Fica muito mais brutal Bem mais da hora Ele assim O Skort Ele é um alien de fogo Meio que já tem o Chama Tem Mas mesmo assim galera Você vê que Ele tem uma aparência legal É um dos funais aqui Que tem uma aparência Mais da hora Mesmo tendo um poder repetido Tipo Obviamente ele poderia usar Os poderes de fogo dele De milhares de vezes Diferente do que o Chama Não é obrigado A ser do mesmo jeito E diferente do Chama Ele tem uma coisa Que nele é boa E do Chama não Porque ele é careca Só que nele fica legal O Chama careca não Pelo amor de Deus Chama careca É muito feio Aí também temos o Stencil Que ele é um alien Que tem uns poderes Muito interessantes Que é basicamente Ele tem uma insectomancia Sabe É basicamente o Chino De Naruto Ele faz isso E tem meio o Clancy É que o Clancy Ele não é só inseto não Né galera Confirmado aí Que ele também pode Que ele também pode Manipular outros animais Só não foi mostrado Na série é mostrado Mais inseto Por causa que ele tem Um apego maior Os insetos Confirmado aí Pelo Derek Também temos aí Um alien Que ele é todo elástico Que é o Strike Nick Basicamente é isso Você tem a capacidade De esticar todo o corpo dele Também temos aí O Teleportal Que cara Finalmente temos aí Um alien Que o poder dele É focado nisso Em teletransportar Porque a gente não tem Um alien fixo pra isso Se Ben 10 tivesse Ia ser muito da hora Porque esse é um poder Que não é muito explorado Em Ben 10 Na franquia no geral E ele tem uma Parece legal Tem duas caudas Parece o Tails Eu gostei dele Eu acho que daria Pra explorar ele De uma maneira legal Sabe Tendo a criatividade certa E os poderes adequados Juntamente com um design legal Dá pra fazer Um bom alien Pra série de Ben 10 Então é isso galera Comenta aí Qual desses alien Vocês gostariam Que tivesse aparecido Na franquia E alguma das quatro séries Ou numa série de Ben 10 Que poderia ter existido Se vocês gostaram Dos Redsigns Dos aliens antigos Como o do Atômico Que eu comentei aqui Comenta aí Se você assistir Esse vídeo No qual eu mostrei Esses aliens Na infância Se você nunca Tinha conhecido Tinha chegado a ver Coloca aí nos comentários Galera Então é isso Deixa aquele like Se inscreve Seja membro Ativa o sininho Falou E tchau